É galera, eu sei que vocês estavam com saudade, mas hoje estamos aqui pra mais um vídeo dessa série, a série mais difícil do BloxFoot. Então já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo daquele jeitão que vocês tanto gostam, tanto curtem. E mano, hoje eu estou aqui pra um vídeo meio peculiar, porque hoje, vamos dizer que eu estou pedindo ajuda a um Pro Player. Mano, o Riquinho tá vindo pra cá, eu já falei pra ele vir aqui, né? Eu acabei de vir pra cá, pra ser bem sincero, meu barco tá bem ali, andei upando, andei jogando um pouco aqui e tal. E mano, cheguei no vulcão, cara, cheguei no vulcão, acredita em mim? É, Joãozinho andou jogando, esses dias que não teve vídeo, foi por causa disso, né mano? Porque ô, ô sériezinha difícil pra upar, viu? Não vou mentir não, mano, o negócio é quebrado, quebrado, difícil. Mas, mano, consegui, velho, tô aqui, tô indo firme e forte. Cara, tô com grana pra caramba. É impressionante isso, porque mano, tá dando uma boa quantidade de grana as missões que eu tô fazendo, e como eu não tô com o dobro de grana, ou com qualquer outra coisa, eu tô ganhando bastante grana. Então, tipo, a grana tá entrante fácil. E mano, você deve estar se perguntando, João, mas, é, você não, por que você pediu ajuda? Já, já vocês vão explicar, eu só tô esperando o Rick vir pra cá. E eu tô, rapaziada, gastando basicamente todos os pontos que eu tô ganhando o pano, é, no meu estilo de luta. Que é pra poder dar mais dano mesmo, e que se exploda, é, tô ouvindo passos. Ih, hu! Que isso, Rick? Olá, Joseto, como a sua família? Toma, toma, toma. Ih, é verdade, já sei que eu tenho seu aliado. Aham. Mas e aí, Rick? É, tá bom? Ah, cara, tô bem. E você? Eu também, tô numa continha zerada. Pois é, né? E aí, eu vi, Rick? Então, eu vim aqui pra pedir sua ajuda. Em quê? Em ficar olhando. Ah, tá bom, vou ficar ali em cima, fechou? Fechou. Beleza. Infelizmente, eu não posso pedir sua ajuda, então eu vim te ajudar, pedir sua ajuda com apoio moral. Ah, é, eu não posso te ajudar, não? Não, pra você que não sabe, Rickinho, basicamente eu loucamente decidi fazer uma série onde eu tento dificultar tudo. E pra isso, pra dificultar, eu não posso ter ajuda, não posso ter logia, não posso ter nada. Só a tristeza no meu coração mesmo. Caraca. Mas olha pra mim. Ok, peraí. Fica tranquilo, que quando tudo der certo, você vai ganhar um óculos desse. Ah, você tá com o óculos do Doffla? É, filho, por estilo. É. Mas, ô, quanto de money você tem? Eu? Ai, tô pobre, 24. Mil? Aham, eu tenho que farmar. Ih, eu tenho mais que você, hein, pobrezão, eu tenho 658 mil. Então, eu fiquei girando, 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 girando fruta, e no final das contas, eu não farmei mais dinheiro, fiquei sem nada. Ah, isso aí, hein, Rickinho, fez certo, hein, ó. Não, é que por enquanto eu não tô precisando de dinheiro pra nada, então, né, fiquei suavando, não farmei nada, fiquei de buenas. Ficou suavonte? Suavonte. Se eu, por acaso, assim, dei um daninho nele. Como assim? O que que acontece? Tipo, quando você estiver quase terminando de um barco. Ah, você tá falando de você dar um dano no bicho. É. Eu não posso matar ele. Caraca, então tá bom, eu vou ficar quietinho mesmo, senão eu vou atrapalhar na tua fância. Eu só chamei você aqui, Rickinho, pra você dar apoio moral, pra você ficar aqui, pra você olhar, ver eu matando. Porque, assim, daqui a pouco, eu já ganhei a liberdade de fazer algumas coisas, entendeu? Eu, tipo assim, vou te dizer bem a verdade, mano, tá difícil, mas agora que eu cheguei no vulcão, que eu tô dando um pouquinho mais de dano e tal, tá até que mais fácil, eu não vou mentir, não. Tá até que mais de boa, mas mesmo assim, cara, eu tô com complicação, porque, você viu a fruta que eu tô? Hum, acho que vi, qual que é? Eita. Você roubou. Eu deu, sem querer. Nossa, beleza. Tirei o estilo de luta na mão. Nossa, eu chamo o cara aqui pra me ajudar, e ele ainda me atrapalha. Fique quieto, fique quieto. Mas, é... Eu acho que eu vi, é a... Bombi. É a bombeta, bombeta. A bombi, o puro golpe. Pô, eu falo assim. Só pior que ela é a fumaça. Na verdade, pra você é bom, né, a fumaça, se for parar pra pensar. Não, se eu pudesse usar a fumaça, né, fumaça loguinha... Uhum. Nossa, mas eu tenho um ódio mortal da fumaça por mim, eu tiraria ela do jogo, fi. Nossa, se eu... Mano, eu ficaria muito feliz se eu pudesse usar uma fumaça, porque, véi, é loguia, mano. Ô, só de ser o trem chamado loguia, a história já é outra, véi. Não, sim. Mas, é, verdade. O bom é que, pelo menos, como você tá acostumado a estar sem loguia, aqui a lava não vai ter muita complicação, igual teve na sua conta anterior, né? Então, quando a gente... Quando eu tava aqui no vulcão, o problema é que aqui tinha haki, então eu tomava dano. Então, eu não tava acostumado a ficar desviando, a ficar fazendo outras coisas. Agora que eu tô, mano, é tipo assim, eu não tô sentindo tanta dificuldade, não. Sim. É aquele negócio que sempre fala, né? A gente fica mal acostumado, mal acostumado. Mas, cara, eu tô feliz porque eu tô dando um dano gigantesco, mano, no estilo de luta. Então, véi, o pai tá bala. Ótimo. Que bom. Eu vou até dançar pra você, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Quer ver o negócio? Ele vai me matar, quer ver? Olha o dano que eu tô dando. Chama. Oi, é? Olha isso. Pra te matar, demoraria um século, mas eu mataria, ó. E se eu der um tapa em você? É óbvio que mata, né? Eu tenho 1.100 de vida. É verdade, né? E o meu negócio dá 1.500? Pois é. Vou te fazer uma pergunta, Riquinho. Enquanto você tava jogando aqui, você lembra quanto tempo que demorou pra você coisar seu haki? Ah, como assim? Eu já tô com o haki no peitoral e nos braços. Ah, tô ligado. Isso daí pra mim, eu não sei porquê, mas eu só fico na bota ou no braço, até o Novo Mundo. Aí depois eu tive que desbloquear ele lá no Novo Mundo, naquela opção lá. Senão eu não conseguia ver. É porque às vezes buga. Será que... Aham, o meu no caso ele tá no máximo, só que eu escolhi só na perninha, pra aparecer só na perninha, ó. Tá vendo? Ah, não, não. Isso eu tô ligado, que depois tem como você customizar, fazer do jeito que você quiser. Uhum. Mas, né, aí cada um é cada um. Cada Jones é cada Jones. Mas, cara, vou te falar bem a verdade aqui. Não tem essas coisas de ficar fazendo difícil assim. Não, mano, é difícil mesmo, viu? Vai por mim, é difícil. Eu tô vendo. Se não fosse desse jeito, acho que você já estaria num level 700, eu acho. Mano, se pudesse ser a série mais fácil do mundo, cara, aí o negócio seria diferente. Imagina. Em dois dias pegar, eu vou levar o máximo. Mole, mole. Uhum. Imagina uma série que seria, no primeiro dia, todas as Game Pass, Code Game, nossa. É, se o pessoal quiser, quem sabe. Mas isso primeiro a gente precisa terminar. A gente primeiro precisa passar pela aprovação. Se a gente passar pela mais difícil, a gente passa pela mais fácil. Bom, mas pelo menos... Nossa, velho, eu tomo muito dano. Cara, não tem como. É que como eu tô priorizando o estilo de luta, eu acabo aqui, eu me machuco demais. Ô, ô, isso daí ajuda, não pode não. O quê? Ah, então tá. Mas eu tava tomando dano, eu só tava parado. Não, sim, mas daí você não deixa eles recuperarem a vida, né? Não, agora termina de matar eles aí pra mim, por favor. Pronto. Porque aí você fica ali, você fica, tipo assim, não deixa eles recuperarem a vida. Aí, tipo assim, eu tenho que assumir todo o BOzinho. É isso, mano, é a tristeza. É isso que se resume a série tristeza. Pô. Vai ficar tranquilo, João. Assim que... Eu acho que... É, quando você tiver uns level... Não, na verdade, só no level máximo, que login não vai importar mesmo. Não, até no level máximo importa, tipo... Ah, nem tanto, só pra dinheiro. É, só se você for upar, deixar farmando alguma coisa, vai ficar e tal. Aí é outros 500, mas, mano... É, mesmo de qualquer jeito lá, eu não vou poder usar logo... Eu vou poder comer logo, porque o combinado é eu despertar, né? Porque eu tenho alguns pequenos critérios, né? Que eu tenho que desbloquear todos os ataques dos estilos de luta, e eu tenho que despertar todas as frutas, né? Uhum. E aí é sussurro. Eu não tinha cita até hoje. Qual? Moço, cat refinado. É uma arminha. Ó, toma. Ó o meu. Caraca, que da hora. É, eu tenho esse reservinho. Eu comprei... Eu queria aquela capinha que tem lá. Qual? Aquela capinha que o carinha dropa, só que eu até hoje não consegui. Ela e a do do Flamingo. Não, mas qual capinha que o carinha dropa? É... Aquela capa do... Branca? É... Ah, no... De Marine Fortress? Eu não sei qual que é. Eu esqueci o nome dele no anime, senão eu falaria... Barba branca? Não, calma. Eu tava revendo o episódio... Esses dias, eu não lembro qual que era. Era o que teve aquela lutona contra o... Contra o Sopi? Que ele queria matar a menina que o Sopi contava piada e um monte de negócio? É... O... Ah, é o Mordomo lá. Aham, sim, sim, sim. Então, capinha dele eu queria essa. Capinha dele é da hora pra caramba. E agora como... Agora eu não lembro qual que era o... Nome. O nome dele. Mas eu sei quem que você tá falando. Inclusive, quando eu tava assistindo, eu tava... Eu tava nesses episódios. Ah, o Capitão Kuro. Ah, é. Capitão Kuro. Exatamente. Cara, o bicho é malvadão. Vai, Sotiru, malvadão. Vai, vai. Malvadão. Tchurururur. Aquela... Aquela velocidade dele é zicuda, fi. É, o bicho é invocado. Mas, cara, eu não acredito, mano. Eu tô upando uma exímia velocidade... Velocitéia. Fota quanto? Como assim? Para level 700. Ah, eu tô 322. Meu filho, tô longe ainda. É. Aqui em cima que vai ser um pouquinho mais complicado. Ah, eu acho que não. Aí a única diferença é que eles têm o teleporte. Mas, pô, isso aí é de menos, mano. Cara, eu tô dando muito dano, velho. Eu tô felizão com isso, mano. O dano que o pai tá dando nas habilidades é muito bom. E daqui um tempinho, logo, logo, eu já libero o último ataque do estilo elétrico. É que, mano, pra conseguir mais tri aqui, pra mim tá sendo osso. Porque, né, como eu não tenho level, eu também não consigo derrotar os boss. E, cara, eu tô travado ali na quantidade de recompensa, 250 mil. Não passa disso. Será que só vai passar quando eu pegar uma determinada quantidade de level? Cara, eu não sei. Porque, tipo assim, quando eu fui pro Novo Mundo, eu acho que eu fui com essa quantidade. 250 mil. Aí eu peguei o... Aham. Ou foi menos até. Eu fui com bem pouco mesmo. É, não. Quando eu tô com o palmaia rapidão, parece que tu pega menos. Sei lá. É um negócio meio estranho. Aham. Nossa, você não vai ter direito nem os código, né? Não, nem código. Eu não uso nada, Rik. Eu tô limpo do limpo, mano. Pra dizer outra língua, eu tô peladaço. Não, então vai demorar mesmo. Porque, tipo assim, eu, no caso, quando eu fui... Era level 350. Ou era 400, eu não lembro. Eu peguei o código e fui até 700. Você não vai poder fazer isso, né? É, quando... Não, não. Quando tu pega os códigos e usa tudo de uma vez, se tu focar mesmo, tu consegue upar até os 700. Isso aí eu tô ligado. É bom demais. Eu acho que eu peguei o quê? Em duas horinhas. Foi rapidão mesmo. Ah, duas horinhas é exagero. Não, é sério. Foi umas duas, três horinhas. Porque não era muito level. Não, mas aí tu chutou balde com força. Duas, três horinhas não é não. Eu acho que quatro... Eu acho que o recorde é seis horas? Quatro horas? Não, com o dobro. Com o dobro, exatamente. Ué, com o dobro eu comecei cedinho e terminei, tipo... Acho que eu comecei o quê? Três e terminei cinco. Foi bem rápido. É que no caso eu fiquei... Eu usava o código na hora que eu juntava tudo, sabe? Na hora do último tapão. É, não. Enfim. É, eu... Eu queria também fazer um speedrunzão. Ver quanto tempo que eu conseguiria fazer os negócios. Sei lá, mano. Tem muita coisa que a gente pode testar, né? Até porque o Bloxfruit nunca atualiza e... Peraí, teve uma não. O quê? Foi anunciado o novo level máximo. Qual? Acabei de ver. Dois mil. Eita, piga. Mas não é tanto não, viu? Ah, mas quinhentos. Ah, é mil quinhentos e vinte e cinco. É quatrocentos e setenta e cinco. Se do mundo... Ó, pra esse mundo pro... Aqui é level setecentos. No outro é oitocentos e vinte e cinco. Nossa, vai ser pouquinho. Quatrocentos e setenta e cinco. Dá pra pegar em dois dias, eu acho. É, só que pra você pegar level dois mil aqui, que eu tô vendo, é setenta e oito milhões XP. É, acabei de ver, mano. Isso aqui foi postado já faz um tempinho. Já estamos vendo novas coisas. Mas, né, o Bloxfruit nunca atualiza, mano. Tá mais prometido que... Sei lá, mano. Não sei. Só tá muito prometido. Vai vir no Natal. Não, o Rick não tá crente que vai vir no Natal. Não, é que tipo assim, no Natal normalmente tem, né? Aí o problema é se via as duas só no Natal. Como assim no Natal provavelmente tem? Ah, sempre tem uma atualizaçãozinha de Natal. Ah, mas às vezes eu só coloco a panevaça, qualquer coisinha assim. É, então, sempre tem uma mudançazinha. Uma mudançazinha. Bom, vamos ver como é que eles vão agir, filho. O pai tá upante. O pai... Mano, eu já vou pegar 700 mil de monaizete. O pai vai ficar Joy Jones, mano. Joy Jones. Pô, já tô preparado pro... Pro... Kung... É... Fishman Karate. Water Kung Fu. Eu não lembro agora se é... Eu acho que é o Water Kung Fu que tem aqui nesse mundo. Aham. E, velho... Tô insano, mano. Tô insano. Não tô achando o vulcão tão difícil igual eu achava. Tô dando um dano bacana. O problema é que eu não posso tomar dano, mas isso daí a gente releva, isso daí a gente ignora como fato. Riquinho, muito obrigado pela sua ajuda. Foi muito bom trocar experiência com o Pro Player, que me ajudou muito a mente a upar a minha conta, como se não houvesse amanhã. Ah, por moral é tudo. E ele ainda tá ali roubando os meus personagens. Mas, rapaziada, é isso, mano. É isso. A gente teve a nossa ajuda aqui na nossa série, mano. Vamos pra cima, já descobrimos até o level máximo aí, né? Que dá a nova atualização. Nossa, imagina, mano. Pegar o level 2 mil nessa conta. Nossa senhora. Não quero nem pensar. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.